Senhor Jesus, amém? É com alegria que suba ao púlpito dessa igreja, mas também com temor e tremor, porque todas as vezes que nós, pastores, subimos ao púlpito, subimos com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus de forma fiel. É claro que quando preparamos uma mensagem, quando preparamos um sermão, quando preparamos um estudo, quando preparamos algo para anunciar à igreja, preparamos de acordo com aquilo que sabemos, estudamos, pensamos e temos como sabedoria e inteligência, que foi o próprio Deus que nos deu. É claro que entendemos que existem traços do homem, do pastor, daquele a quem anuncia o que anuncia a palavra de Deus. Mas também sabemos que não podemos ultrapassar limites, limites esses impostos pelo próprio Deus, que diz que a palavra dele é suficiente. Então, a minha oração nessa manhã, nesse domingo, dia do Senhor, em que a igreja se reúne para adorá-lo, para exaltá-lo, para cultuá-lo, para escutar a sua voz, é que Deus nos use, Deus me use como canal de transmissão. E aquilo que Deus colocou no meu coração seja, de fato, única e exclusivamente aquilo que a Bíblia quer falar, quer dizer e quer mostrar e quer nos ensinar. Por isso, a minha oração é que possamos entender de forma clara, prática e esclarecedora aquilo que Deus tem reservado para nós. Como o reverendo Fábio falou, eu desenvolvo um trabalho na Igreja Presbiteriana do Brasil à frente da Secretaria Nacional da Infância. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem secretarias que trabalham por faixas etárias. A Secretaria da Infância, do qual eu sou pastor, existe a Secretaria dos Adolescentes, dos Jovens, das Mulheres, dos Homens, da Terceira Idade, do Apoio Pastoral e outras secretarias. A Secretaria da Infância, que eu sou secretário, trabalha em tempo integral. Então, eu não estou pastoreando nenhuma igreja nesses últimos oito anos em que estou desenvolvendo esse trabalho. E, para desenvolver esse trabalho, nós elaboramos um projeto chamado Mãos e Coração, que foi o projeto que a Igreja recebeu nesse final de semana. Para ser mais preciso, começamos na sexta-feira à noite com a palestra falando sobre o papel da família na educação das crianças. E ontem, durante todo o dia, quer dizer, manhã e tarde, passamos aqui com esses preletores que o reverendo Fábio falou, a Abigail, o Vinícius e a Márcia Maulepes, falando sobre temas específicos da educação cristã, voltado especificamente para a infância e para as crianças, porque acreditamos que elas hoje têm sido o grande alvo do inimigo, o grande alvo daqueles que querem destruir a família, a igreja, e querem investir para que, no futuro, a geração esteja totalmente corrompida. Então, eles já descobriram o caminho das pedras. E o caminho das pedras são as crianças. Então, eles descobriram que, se eles investirem agora nas crianças, daqui a mais 10, 15, 20 anos, eles terão uma geração totalmente dominada por eles, porque, desde a infância, eles já vêm fazendo a cabeça dessas crianças. Então, nós tivemos um bom tempo nesses dois dias, e espero que hoje também, irmãos, pela manhã, nesse tempo de devocional, porque daqui a pouco vocês estarão divididos em classe de escola dominical. A Escola Dominical recomeça agora, esse domingo, depois de um período de recesso, de descanso dos professores, e da elaboração de um novo currículo, ou da permanência do currículo que já existia. E eu tenho certeza que os professores estão aí empolgados, preparados para poder ensinar nas suas classes. E, à noite, ou no finalzinho da tarde, estaremos de volta também com tremor e temor. Por isso, abra a sua Bíblia, sem mais delongas, no livro dos Salmos, e vamos abrir a nossa Bíblia, ou abra a sua Bíblia, num dos Salmos, ou talvez num Salmo mais conhecido da Bíblia. E talvez você já deva estar aí apontando para o Salmo 23. É ele mesmo. Salmo 23. Talvez você até discorde da minha afirmação, mas não tenha dúvida que é um dos mais lidos, mais conhecidos. É um Salmo de Davi que fala sobre, especificamente, o cuidado de Deus para com os seus, para com o seu povo, para com o seu rebanho, para com aqueles a quem Deus escolheu desde a fundação do mundo. Diz assim o Senhor, no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Eterno Pai, queremos, nesse momento, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor fale de maneira muito profunda ao nosso coração. que o Senhor esclareça ou, de forma muito específica, fale ao nosso coração. É um salmo conhecido, Senhor, que provavelmente muitos têm decorado já na cabeça. Pelo menos o primeiro verso todos sabemos de cor, mas pedimos, ó Deus, que não seja só um saber intelectual, de um conhecimento raso, mas que entendamos o que realmente o Salmo 23 significa. Por isso, nesse breve momento de devocional, de mensagem de pregação, que o Senhor fale ao nosso coração sobre o Teu cuidado. Assim oramos, ó Deus, em nome e por amor de Cristo. Amém. Queridos, como eu falei para os irmãos, eu trabalho, e esses últimos oito anos, tenho trabalhado especificamente com o Ministério Infantil, com as crianças, com a pregação da palavra às crianças. É um grande desafio. Não é fácil trabalhar com essa faixa etária, porque nós precisamos entender o contexto delas, nós precisamos entrar dentro do contexto de entendimento de vida e de estrutura delas para poder desenvolver métodos e metodologias que possamos aplicá-los e, assim, alcançar de forma efetiva a ideia e a nossa missão de pregar o Evangelho genuíno às nossas crianças. Porém, apesar disso, é uma alegria trabalhar com as crianças. Elas nos surpreendem e, às vezes, elas falam com tanta sinceridade de coração, com tanto entusiasmo, que a gente se surpreende que da boca de pequeninos possam sair verdades tão preciosas. Quando eu leio o Salmo 23, eu lembro de uma história que aconteceu com uma criança que era ou membro e frequentavam a igreja, igreja essa, assim, bem parecida com essa aqui, e que todos os domingos, à noite, no culto de celebração, à noite, o pastor chamava as crianças à frente para orar pelas crianças, para que elas saíssem com os seus orientadores, professores, aqueles que ministrariam a palavra para aquelas crianças, enquanto os pais e o restante da igreja continuavam no templo e o pastor pregava. Isso acontece na maioria das igrejas. Na maioria das igrejas. Só que o pastor queria fazer uma coisa diferente. ele, então, resolveu dizer olha, esse momento eu quero que seja diferente. Eu não vou simplesmente chamar as crianças, orar por elas bem rápido e elas saem. Elas vão ter que participar desse momento. Eu acho que é importante que elas participem. Então, ele teve a ideia de que, quando ele chamasse as crianças à frente para orar por elas, quem oraria era uma dessas crianças, só que ele escolheria também uma segunda criança para recitar um verso bíblico. E aí ele entendia que, com isso, as crianças participariam efetivamente desse momento, orando e recitando um versículo bíblico. Só que ele pegou todo mundo de surpresa naquela noite. Ninguém sabia desse detalhe. Então, ele chamou as crianças e disse, olha, a partir de hoje nós decidimos que vai acontecer dessa forma. Nós vamos chamar as crianças aqui à frente, uma das crianças vai orar e a outra vai dizer um versículo bíblico. Quase que as crianças voltam em peso para os seus lugares. Mas ele olhou e, quando ele viu a apreensão até mesmo dos pais que estavam sentados, ele disse assim, mas tudo bem, hoje eu vou fazer isso, mas no próximo domingo, está certo, para não pegar ninguém de surpresa, eu já vou escolher no domingo anterior quem vai orar e falar o verso do domingo posterior. E não é para faltar não, hein, criançada. Pais, por favor. E aí ele escolheu um garoto para orar, ele disse, olha, você vai orar no próximo domingo. E ele escolheu uma garota, uma menina, para falar um verso. E ele disse, e o verso que você vai falar é o Salmo 23, 1, que diz o quê, irmãos? Então, aquelas duas crianças ficaram empolgadas no momento, no momento seguinte, imediato, elas começaram a se preocupar porque elas olhavam e viam a igreja, a quantidade de gente em cima, embaixo, e elas começaram a ficar nervosas e pensar como é que ia ser o domingo. Especificamente, a menina que ia recitar o verso bíblico já começou dali, saindo para o momento de culto infantil, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, meu Deus, eu não posso esquecer, eu sou esquecida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Passou lá o momento da mensagem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, olhava para os coleguinhas e dizia, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi para casa, no carro, com os pais, dizendo, papai, mamãe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o papai e a mamãe diziam, calma, minha filha, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ela passou a segunda-feira, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi para a escola, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque a preocupação no coração daquela menina era que na hora H ela ia esquecer de alguma coisa. E ela passou a segunda, passou a terça, na quarta-feira, o pai já estava, meu Deus do céu, a gente já sabe, meu amor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fique tranquila, que vai dar certo. E foi assim na quinta e ela continuava na sexta, no sábado, até que chega o domingo e ela veio para a escola dominical já, pensando no que ia ser a noite. Passa a escola dominical, ela nem entende direito aquilo que a tia falou na classe, porque na cabeça dela só vinha o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até que finalmente ela vai para casa, almoça, descansa um pouco, a mãe prepara a melhor roupa para ela ir, porque ela ia falar no microfone, na frente de todo mundo. Lá no Nordeste, a gente diria assim, que ela pegou a roupa do Natal e do Ano Novo e colocou na menina lá. Aquela bem preparada só para ocasiões especiais. Aí penteou o cabelo, foram os primeiros a chegar, sentados na primeira fila, o pai de paletó e gravata, a mãe preparou o cabelo, chapinha para cá, chapinha para lá, estava todo mundo e o pai, agora que eu me candidato a presbítero, vai dar tudo certo, todo mundo ali na frente, aquela situação, o povo chegando, o culto ia começar, começa o culto, a menina nervosa lá e assim, o Senhor é meu pastor, a mãe lá, eu estou passando mal, eu estou passando mal e o pai, calma mulher, calma mulher, calma mulher, vai dar tudo certo e o culto começa e começa o prelúcio, e depois o prelúcio, a oração, a leitura bíblica e aquilo ali vai ficando, apesar do ar condicionado e do frio, todo mundo com calor, o pai abrindo a gravata, fogando a gravata, até que chegou o momento que o pastor disse, agora eu quero convidar as crianças aqui na frente, pronto. A mãe já tinha desmaiado, não sabia mais o que tinha acontecido, o pai estava lá aflito, a menina foi lá, o menininho foi lá, orou, e aí o pastor disse, agora eu vou passar o microfone e ela vai recitar o verso. Ela pegou o microfone, tremendo, porque ela olhava para o público, e não é fácil, irmãos, está aqui, a gente olha e sente isso aqui, por mais que você tenha experiência, você sente um frio na barriga ainda, você sente o nervosismo, e aí aquela menina lá, com aquela responsabilidade de falar o Salmo 23, pega o microfone, com aquela voz meio estremecida, envergonhada, com a cabecinha meio baixa, ela chegou e disse, o senhor é meu pastor, e ela esqueceu, irmãos, o pai lá. Mas ela não entendia, ela não sabia, na escola não tinha lá aquela coisa de interpretar, labial, aquela leitura labial do Fantástico, não tinha isso. E ela... E o pai? A mãe, meu Deus do céu, já tinha desmaiado, já empacotou de vez, e aí o pastor e as crianças. Aí ela, já envergonhada com aquilo tudo, olhou e disse assim, e eu não preciso, é de mais nada. O pai baixou a cabeça e disse, Lassi, foi minha campanha de presbito. Não vou ser presbito mais nunca, minha filha está inventando versículo. Eu vou é ser expulso, como herege. Deu o microfone para o pastor, aí o pastor olhou assim para ela, ela baixou a cabeça envergonhada, a igreja, então, ficou esperando aquilo que o pastor ia dizer, alguns dizendo, vai lá, pastor, mete bronca, esses pais precisam ensinar direito essas crianças. O pastor olhou com carinho àquela criança, olhou para aquele povo, o povo, aquele pastoreava, o seu rebanho, e disse assim, meus irmãos, eu nunca, eu nunca escutei uma verdade tão bendita como essa, porque se, afinal de contas, o senhor é o meu pastor, eu preciso do que mais? Eu não preciso, é de mais nada. A mãe deu um pulo de alegria, aleluia, glória a Deus, o pai retornou com a gravata lá e disse, opa, voltei, próxima eleição, pode votar em mim, eu quero ser presbítero. É uma história engraçada, mas, de fato, alguém me contou essa história, disse que aconteceu, e, mesmo que aquela criança tenha falado de uma forma diferente, ela não, ela não tirou a essência e a verdade daquilo que a palavra de Deus diz quando fala, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Deus fala para a gente que é o nosso pastor e que nada me faltará, ele está dizendo, não se preocupe, porque você não precisa de mais nada. O que eu te dou já é suficiente. Então, como eu falei, trabalhar com criança é desafiador, mas também é, assim, uma satisfação imensa, porque, é como a Bíblia diz, da boca delas saem situações e frases que nos surpreendem. E, quando eu olho para esse texto, eu só posso pensar em uma coisa, cuidado, proteção. Quando eu olho para o Salmo de Davi, o Salmo 23, que, como eu falei, é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, eu só posso pensar no cuidado de Deus para comigo, no cuidado de Deus para com o seu povo, no cuidado de Deus para com o seu rebanho. por isso é que o salmista usa essa figura de linguagem, essa coisa figurativa do pastor e das ovelhas, porque é assim que Deus, ele se apresenta diante de nós, como um pastor que cuida do seu rebanho, que protege o seu rebanho, que cuida das suas ovelhas. eu sei, irmãos, que a Bíblia está cheia de citações, versículos e capítulos que podem provar que Deus cuida de nós. Porém, o Salmo 23 é, vamos dizer assim, um daqueles textos áureos em que nós vemos o cuidado de Deus sendo apresentado em situações distintas e diversas. Nele encontramos o cuidado maravilhoso de Deus, não só na forma poética, porque vocês sabem que o texto que nós acabamos de ler está escrito numa linguagem poética, numa linguagem musical, porque todos os salmos são músicas, são cânticos que eram proferidos pelo povo de Deus a esse Deus que cuida, a esse Deus que protege. Porém, esse Salmo, que é muito lido e talvez o mais conhecido da Bíblia, como falei, é de uma riqueza espiritual indescritível. Então, vejamos, pelo menos eu quero trabalhar com vocês bem rapidamente, porque meu tempo já está esgotando e eu sei que vocês terão uma excelente escola bíblica dominical. Eu quero tentar mostrar para vocês de forma bem rápida, mas bem rápida, olhando para o texto, algumas das provas e algumas dessas características do cuidado de Deus. Deus cuidando da gente em situações distintas e diferentes. Veja o primeiro verso quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ver o cuidado de Deus sendo revelado através da sua provisão. Deus provê, Deus nos dá aquilo que nos é necessário. Por isso é que o salmista com muita maestria, claro, iluminado e inspirado por Deus, escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É claro que nós, como eu já falei, podemos ver a provisão de Deus em vários outros textos da palavra de Deus como no próprio livro dos salmos, no capítulo 37, no verso 25, quando diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi, preste bem atenção o que o salmo 37, 25 diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente amendigar o pão, como também no salmo 104, verso 27, quando diz, todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno. Deus é um Deus de provisão que provê aquilo que nós necessitamos, às vezes acima daquilo que nós esperamos, ou seja, acima das nossas expectativas. Mas no salmo 23, irmãos, a provisão de Deus é mostrada tal qual um pastor que alimenta as suas ovelhas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre essa cultura do pastor de ovelhas, que é muito comum nessa região e era muito comum nessa época. Era uma das profissões, vamos dizer assim, ou uma das funções mais humildes, mas também de uma escolha para fazer esse serviço de alguém que realmente soubesse cuidar, tratar, valorizar cada um daqueles animais daquele rebanho, cada uma daquelas ovelhas. Então, quando o salmista usa essa figura de linguagem do pastor, das ovelhas, a gente tenta encontrar nisso a situação de que Deus cuida de nós, apesar de nós, apesar do que está acontecendo externamente, se está frio, se está quente, se está chovendo, se está um sol causticante, o pastor era aquele que tinha que cuidar das ovelhas e prover a elas aquilo que lhe era necessário para a sua sobrevivência. Assim é Deus para conosco. Ora, se o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como não nos proverá também todas as coisas? Então, a primeira coisa que nós podemos compreender desse cuidado de Deus é que esse cuidado é representado expresso na provisão, naquilo que Deus nos dá e o que Deus nos dá, irmãos, é suficiente. Eu sei que, geralmente, a gente quer mais um pouquinho. Se a gente ganha X, a gente quer X mais um pouquinho. E não é nada, não tem nada de mais, não estou dizendo que é pecado você querer um pouquinho mais, você valorizar o trabalho que você faz, você querer receber um salário maior, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, passar férias em um lugar melhor. Porém, aquilo que Deus nos dá é suficiente porque esse Deus que cuida de nós é o nosso pastor, é aquele que sabe interna e externamente aquilo que eu e você precisamos. Mas o texto não para por aí. E se você lê os versos 2 e 3 que diz Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós vamos ver nesses dois versículos o cuidado de Deus sendo revelado através da direção de Deus. Porque Deus não só provê, mas Ele diz o caminho, Ele aponta o caminho, Ele diz a direção. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É claro que existem outros textos, Isaías 48, 17 diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O Salmo 32, 8 diz instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O cuidado de Deus não está só na sua provisão, naquilo que Deus nos dá e que nos é suficiente, mas também está na sua direção, na hora que temos que decidir sobre situações, na hora em que precisamos tomar decisões, na hora em que precisamos de uma orientação para que caminho nós devemos seguir. Deus é esse que nos guia e o guia da nossa vida é este aqui, a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática é nela que Deus nos orienta, é com ela que Deus nos guia, é com ela que Deus nos ensina, é com ela que Deus nos mostra o caminho que devemos andar. O lugar para onde Deus nos leva é sempre um lugar de oportunidades, é sempre um lugar de descanso, é sempre um lugar de abundância. não é necessariamente um lugar geográfico, uma cidade, um estado, um país, mas talvez seja algo até que nós possamos usar essa linguagem, um lugar dentro de nós mesmo, aquele lugar onde podemos encontrá-lo, é o momento da oração, é o momento da devoção, é quando estamos jogados aos seus braços, é quando nos lançamos em pastos verdejantes, ou seja, é quando nos aquedamos, é quando nos aquietamos diante de Deus e dizemos assim, Senhor nos guia, eu não sei mais o que fazer. Então, Deus cuida de nós não só por causa da sua provisão, mas também por causa da sua direção. É Ele quem nos direciona, quer decidir, quer saber, busque a Deus que Ele sabe qual é o melhor caminho que você tem que tomar. mas o verso 4 continuando, fala ainda de uma outra característica desse cuidado. É claro, irmãos, que eu estou sendo muito breve nas minhas argumentações, porque o tempo também é breve, mas olha o que o texto diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O verso 4, então, revela que esse cuidado, esse cuidado de Deus está presente também na sua proteção, porque se Ele provê, se Ele mostra o caminho, Ele também protege, Ele também dá segurança. Por isso é que o texto diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu encontre com aquilo que traz mais terror ao ser humano, que é a morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tu me proteges, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, Ele faz novamente uma alusão a duas figuras que traziam naquela época de Davi, a vara, o cajado, a sensação de proteção, de segurança. É por isso que no Salmo 46 o salmista diz que o Senhor é o quê? É a minha fortaleza, a minha segurança, a minha fortaleza, mesmo que haja tempestades ao meu redor, mesmo que os montes se abalem no seio dos mares, o Senhor é a minha segurança, é a minha fortaleza. O Salmo 91, 10 diz nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Salmo 17, 8 diz guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Porém, aqui no Salmo 23 nós podemos ver que Deus nos protege e por isso não tememos nem mesmo a morte, irmãos. Porque como Paulo mesmo falava, ou como temos escrito lá no Novo Testamento, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda que o perigo seja do mais alto grau, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, a proteção de Deus é presente porque Ele está presente lá conosco. É por isso que também o Salmo 46, no meio do Salmo, ali nos versos 4, 5 e 6, Ele diz que Deus está comigo. Deus não é um Deus de se ausentar. E como Ele não se ausenta, Ele se faz presente nos protegendo, nos protegendo dos perigos. Isso não significa que nós estamos isentos de perigos ou de situações adversas. não. Isso significa que quando ela vier, Deus tem poder para nos proteger. Se Ele quer ou se Ele vai, isso vai estar dentro do seu grande e sublime propósito. E quem sou eu para questionar os propósitos de Deus? Se bem que ainda acho que sou alguma coisa, porque quando a coisa aperta, a primeira coisa que eu faço é dizer peraí Deus, mas comigo logo, como se eu pudesse reclamar de algo com Deus. Mas finalmente, irmãos, os versos 5 e 6 diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se o cuidado de Deus é revelado através da provisão, se o cuidado de Deus é revelado através da direção, se o cuidado de Deus é revelado através da proteção, o cuidado de Deus é revelado através da sua justiça. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós podemos ver aqui, irmãos, de forma até mais direta a justiça de Deus. É claro que como no Salmo 103, 6, que diz o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, nós também vemos a justiça de Deus. Mas aqui no Salmo 23, nós podemos observar algumas ações dos salmistas que revelam essa justiça de Deus. Não importa quem é o nosso inimigo ou quem sejam os nossos inimigos, não importa o tamanho dos nossos inimigos ou o que eles usam contra nós para nos destruir, Deus nos fará justiça, Deus nos honrará à vista de todos eles e teremos paz e estaremos com Deus eternamente porque o Senhor cuida de nós. Todos nós sabemos a história de Davi, perseguido por quem? Por um rei que se perdeu, se enlouquecido, chamado Saúl, que queria matá-lo, destruí-lo. Davi, então, foge, se esconde nas cavernas. Em dado momento, Davi tem a possibilidade de destruir, matar o seu grande inimigo, pelo menos temporariamente, que era o rei Saúl que queria matá-lo, mas Davi poupa-lhe a vida, poupa a vida daquele homem. E depois, no restante da história, a gente vê aquele próprio homem que estava desnorteado, que estava descontrolado, que não estava no seu senso de domínio próprio ou conduzido por Deus. Perdeu-se em algum momento do caminho, chamado Saúl, reconhece a atitude daquele homem chamado Davi, o honra por ele não ter ferido, porque Davi olhou e disse esse é um homem ungido por Deus. Mesmo que ele esteja desorientado, mesmo que ele queira me matar, eu não vou ousar levantar a mão contra um homem que foi ungido por Deus. E Deus honra Davi, irmãos. A justiça de Deus foi feita. A justiça de Deus é sempre feita. A justiça de Deus foi feita em nós, mesmo quando nós não merecíamos. E aí eu aponto para a cruz, porque aquilo que de mais importante aconteceu na nossa vida sem merecermos, a justiça de Deus aconteceu quando Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores imundos, porque a conclusão era, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque a nossa natureza é caída. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há nenhum justo, que bata no peito e diga que é merecedor da sua salvação. Por isso, a justiça de Deus veio por intermédio de Cristo, que morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos habitar eternamente na casa do Pai. Não é uma justiça própria, mas é uma justiça dada por Deus, por isso é que ele cuida, por isso é que nós podemos dizer que ele é nosso pastor, porque nos provê, ele é nosso pastor, porque nos direciona, ele é nosso pastor, porque nos protege, e é nosso pastor, porque faz justiça aos seus e aqueles a quem ele escolheu desde a fundação do mundo pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nessa manhã, a minha oração é que você tenha entendido o âmago do Salmo 23, que é o cuidado desse Deus, apesar de nós, porque se ele fosse cuidar de nós pelo que nós somos ou pelo que falamos ou pelo que fazemos, certamente ele não cuidaria, mas apesar de tudo isso, ele olha para nós e diz assim, eu cuido de vocês, mesmo devido, ou mesmo ou apesar de tudo isso. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele lida, pregada e anunciada, possa entrar no nosso coração. Pastor, desculpe, eu acho que eu passei um pouquinho, mas que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo e que os professores possam ministrar o coração de vocês também, as aulas e que vocês saiam daqui para o almoço e para uma tarde muito especial ainda na presença do Senhor, para que logo mais à noite estejamos todos juntos para continuar a louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida e exposta nesse momento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça com que entendamos cada vez mais aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoe essa escola bíblica dominical, esse recomeço, esse início de ano, de aulas que o Senhor abençoe alunos e mestres e que seja um tempo de muito conhecimento e muito ensinamento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém.